Olá gente, beleza? Eu sou o Shizui, vou estar esperando o dia 14 de setembro agora, aqui no Sesma. Olá pessoal, eu sou o Sakura Cardcaptors. Estarei esperando vocês aqui também. Venham conferir esse evento que vai estar maravilhoso. E aí pessoal, como é que tá? Eu sou o Capital América e estou convidando vocês para o dia 14. Todos estarem aqui na Sesma, a gente vai ter várias atrações legais esperando vocês. Conto com vocês. Vem conferir o Artist Challenge e as oficinas de vários artes e artísticos. Venham para o evento que vai ter muito artista, muita atração e muita coisa legal. Conto com vocês.